Bom, galera, parte 3 desse vídeo, de volta aqui com o Flávio. Voltei, voltei. Voltou, voltou. A parte 3 é que a gente deixa para quem entende, né? Deixa para quem entende, para quem entende. Meu, a parte 3, essa última parte, estou muito feliz até onde chegou até agora. Falamos sobre a história, falamos sobre o carro. E agora a parte mais interessante, como os pilotos podem participar dessa categoria. Bom, tu me falou que tem 3 categorias, correto? Temporado Paulista. Temporado Paulista. Interlagos ou no Velocitar. Campeonato da Copa e CPA, que é em Piracicaba. E a Fórmula V-Open, que é para novato. Ele não pode ter disputado qualquer corrida. Ele é novato, ele nunca disputou corrida e entra na Fórmula V-Open. Seria o meu caso. Nunca disputou corrida aqui, vou começar... Você pode, tem pilotos que não, eu quero participar do Paulista. Já entra no Paulista. Mas a gente aconselha o pessoal, vai no Open, porque você gasta menos, você aprende. E depois você vai para o PCPA ou para o Campeonato Paulista. Interessante você falar que o piloto gasta menos. Vamos falar de valores? Vamos falar. Então, começando de baixo para cima, o primeiro Campeonato que você tem é o... Fórmula V-Open. Fórmula V-Open. E o Fórmula V-Open você corre apenas em Piracicaba. São três etapas. No ano. No ano. O carro é sorteado na hora. Ou seja, chegou lá, a gente faz baterias com até oito carros. Oito carros. Então, a gente tem lá no dia do Fórmula V-Open, três baterias. Primeira bateria, chama os oito pilotos, tira o papelzinho, carro dois. Ele vai para o carro dois. Sempre. Traz os adesivos, a gente tem o pessoal para adesivar o carro. Adesivou o carro, vai para um treino de 20 minutos, uma tomada de tempo de 10 e uma corrida de 10 voltas com largada lançada. Por que largada lançada? Porque eles não têm experiência ainda com largada, marcha, embreagem e tal. Então, largada lançada para ficar mais seguro. Tá. Deixa eu te derrubir rapidinho. São três etapas. Três etapas. Em cada etapa, uma corrida apenas? Uma corrida apenas. Uma corrida apenas. Beleza. Mesmo porque o autódromo de crescada é um autódromo travado e que exige muita força, muito preparo do piloto. Então, a gente, por isso que faz coisas, corridas curtas e só uma etapa, até porque o piloto é novato. Então, é melhor ele vir, treina, faz a corrida, descansa, vê os outros andando e aí vai para uma outra etapa. E aí, esse campeonato, quanto que ele sai? Ele sai. Você, para entrar no campeonato, custa R$ 1.500,00 de adesão. R$ 1.500,00 de adesão. Então, pagou adesão, legal, estou dentro do campeonato. E aí, a gente divide em dez vezes R$ 990,00. Ok. Isso já está incluso toda a parte de inscrição da prova, que é paga por autódromo. É uma corrida oficial, então tem comissários, tem a parte técnica. É homologada. É homologada. É uma corrida supervisionada pela federação. Então, é uma corrida normal. Então, tem todo o custo de organização. Então, já está incluso a inscrição, a locação do carro, combustível, apoio de mecânico, toda a parte para ele correr. E, junto, a transmissão no YouTube. Então, já está incluso também. Tem uma transmissão. Tem uma transmissão. Então, o piloto, ele só chega... Senta e anda. Senta e anda. Tá? Legal. Isso é o Fórmula V-Opi. E aí, a exigência é que ele não pode ter disputado nenhuma corrida oficial, nenhuma corrida de automóvel. Legal. Então, cara, cruzão, saiu do kart, por exemplo, ou nunca andou de kart nem de carro na vida, quer experimentar isso daqui. Você sabe que tem muita gente lá que não andou de nada, até a gente faz uma pré-temporada e, para ele poder, a gente faz um treino, explica todo o formato, como que é a legislação do automobilismo, o CDA, que é o Código Desportivo do Automobilismo. Para que o piloto, não é só sentar e correr, ele tem que saber as regras, a conduta desportiva, ele tem que ser um piloto completo, ele não precisa ser ótimo em pilotar. Ele precisa ser, claro, um ótimo piloto, aprender, mas ele tem que saber regras, tem que saber respeitar o seu companheiro de pista. Então, a gente vê que no Fórmula V Open, os pilotos estão focados, estão aprendendo, mas estão dentro de uma segurança, de um respeito, para que o campeonato seja um campeonato legal. Legal. Todo mundo se divirta, sempre a cruz, sempre a organização. E depois acaba, sai da pista, vai bater papo. Inclusive, na Fórmula V é interessante porque os pilotos ajudam os outros. A gente não tem aquela rixa muito maluca, o piloto experiente, chega para o outro piloto e fala, ó, eu vi que você está fazendo errado ali, aquela curva. A gente fala, é assim que funciona, esse é que é legal, a gente é uma fórmula. Sim, acaba unificando e todo mundo ali para se divertir, né? Se divertir. Uma competição à parte, são todos amigos. Existe a competição, mas a gente se respeita. Então, para o V Open, R$ 9.900, vamos dizer assim, né? Quase lá de 10 vezes, mais uns R$ 1.500, R$ 11.500 para você começar a sua carreirinha no automobilismo. Lembrando que toda, como é uma corrida oficial, ela tem a filiação, tá? Existe uma filiação de automóvel, que é a PC para piloto novato, tá? Então, fora esse custo, a gente tem que pagar para a federação uma filiação anual, que é uma filiação CBA, então ele é um piloto federal, ele se torna um piloto CBA, tá? Então, ele recebe a carteira e... Se você dá carteira de piloto, fora isso daqui, você precisa da carteira de piloto, isso. Legal, então esse daí já acabou, o próximo campeonato é o... Copa e CTA, Copa e CTA também Piracicaba, só que tem uma particularidade. Ali a gente tem, são duas corridas no mesmo dia, só que a gente divide Elite 1 e Elite 2. Se você quiser dividir o carro, vamos lá, nós dois, dividir o carro, a gente pode dividir o carro, eu corro na Elite 1, você corre na Elite 2. Só que os campeonatos são separados, ou seja, se você for mal, você não compromete a minha... Outro campeonato. Outro campeonato, então a gente corre junto, a gente divide o carro, mas a gente corre, a gente controla separado. Não é como o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, os dois pilotos estão pontuando junto. Então, se você for mal, você compromete os dois pilotos na classificação geral. Ah, então tem piloto que divide o carro. Isso, aí a gente vai no terceiro campeonato e a gente explica, mas a Copa e CTA, você tem dois treinos de 15 minutos, uma tomada de tempo e uma corrida. E depois, dois treinos de novo, uma tomada e uma corrida. Legal. São corridas com 16 voltas e aí tem uma diferença, ele é largada parada, mas tem uma neutralização, ou seja, ele faz sete voltas, aí entra o safety car, agrupa todo mundo, na nona volta, larga de novo. E aí mais sete voltas. Por que isso, faz sete voltas? Por que isso? Para ficar, para o público que está vendo, interessante, porque agrupa todo mundo. Sim, mais competitividade. Isso, isso. E no primeiro stint lá, nas sete primeiras voltas, quem chegou na frente, os três primeiros, tem uma pontuaçãozinha. Então, ele não é só, puxa, andei, abriu um caminhão e vai agrupar todo mundo, eu vou ficar... Não, você ganha três pontos para o primeiro, dois para o segundo e não fica só. Ah, entendi. Para ele não perder essa desvantagem, ele abriu. E abriu, ele tem uma premiação, três pontos para a diferença. Por que nós fizemos isso? Para isso, para melhorar o espetáculo e agrupar e dar mais emoção. A competitividade, né? Dá mais emoção. Porque às vezes você está naquela briga ali, o segundo e o terceiro, o primeiro vai embora. Você não vai pegar o cara. Não vai pegar o cara, fica até desanima. Exatamente. Então, a gente dá uma chance para o cara voltar ali e tentar pegar uma corrida. A gente viu isso muito nas corridas do Paulista. No Paulista, a pista é muito grande. Então, lá em Terascava, o autódromo tem 2.100 metros. Então, é mais fácil de agrupar, entendeu? Fica mais legal essa... Mas é bem interessante, o pessoal gosta. E o custo desse? O custo desse é R$ 4.500. Por etapa? Isso, por etapa. Na verdade, é R$ 5.000. R$ 4.500 para quem já disputou o campeonato da orientação. Ah, entendi. Mas você que vai entrar agora, a gente está falando de quem vai entrar agora. Possivelmente. R$ 5.000, R$ 5.000 mais R$ 950 de inscrição da prova. Paga no autódromo e a mesma coisa, filiação, tudo isso. Já está tudo incluso. Só que lá, quando você escolhe o carro, você pegou um carro aqui. Então, todas as provas você vai manter aquele carro. Aquele carro para sempre. Você pegou um carro gilho vermelho ali, esse é o teu carro para o campeonato inteiro. Isso, para o campeonato inteiro. Aí é bom que você começa a conhecer o carro e aí você sabe como é que está o carro. Como é que é o carro. Claro que toda vez, toda corrida, antes da prova, a gente faz um check-down. Na sexta-feira, os nossos pilotos de teste fazem um check-down. Testa todos os carros, legal. Está tudo ok. Então, no sábado, quando o piloto chega, esse carro já foi feito uma checagem inicial. Então, é só para ele ajustar para a pilotagem dele. Legal. E aí, entrando na última categoria... A última, que é o top, que todo mundo gosta, que é Interlagos, o tempo do automobilismo, é o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista são oito etapas, só que aí os custos são maiores porque Interlagos é uma pista cara. Perdão. No Campeonato Interior, quantas etapas são? Sete etapas. Sete etapas. Aí, o Paulista é oito. O Paulista é oito. O Paulista são dois treinos de 40 minutos na sexta-feira, tomada de tempo de 15 minutos no sábado, uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. Então, tem muita mais coisa acontecendo. Tem muita mais coisa acontecendo, tá? Só que Interlagos tem um problema, né? Interacicaba, a gente consegue melhorar o tempo porque a gente não tem outras categorias. Em uma ou outra categoria tem a categoria de marcas do ECTA. Então, você tem tempo. Se acontece algum problema, a gente consegue repor o tempo e tudo mais. Interlagos, como tem muitas categorias do Paulista, você tem 40 minutos de treino, mas, se der uma bandeira vermelha, eles não vão repor. Então, às vezes, você tem 40 minutos de treino, mas acaba treinando 25, 35, porque rodou, bateu, tem que tirar o carro. Então, esse tempo eles não repõem porque a gente tem todo dia com várias categorias. Então, não dá para esperar e repor esse treino. Então, o Paulista são duas corridas. Você pode dividir o carro também, só que qual é aquela diferença? Se eu estou dividindo com você, você vai correr a corrida 1 e a corrida 2, mas a nossa pontuação geral é a soma dos nossos dois equipamentos. Vai pontuar o carro em um piloto. Isso, o carro em um piloto. Legal. E aí, dependendo, a gente tem na Fórmula V, a gente tem a classificação geral e a classificação master para cima de 40 e a Fórmula V júnior até 21. Ah, bacana. Só que se você for júnior e estiver dividindo com o que sou master, a gente só vai pontuar na geral porque a gente é de categorias diferentes. Ah, para diferentes. Ah, bacana. Essa particularidade da categoria do Campeonato Paulista. Mas o valor para você pôr a inscrição lá um pouco mais cara, deve ser esse ano de 1.800 a 2.000, a gente está montando o valor. E a alocação do carro é 8.000 para você renovar. Se você for ou já tiver corrido o campeonato anterior, agora é 7.600. 7.050. Então, você tem a alocação do carro, mas a inscrição do... Isso, a inscrição. E na Calpeira Cicaba tem inscrição também? Tem. Os 950. Os 950. Isso. 950 é a inscrição. No Paulista, 1.800 a 2.000. Tem, você paga... E a gente faz o seguinte, para quem já está correndo, a gente dividiu em 12 vezes. Então, ele paga 4.700 por mês. Não entendi. Por que isso? Porque, às vezes, tem mês que tem uma corrida que está muito em cima e não fica pesado. Não entendi. Então, a gente divide para ficar mais... Divide. Todo mundo já sabe quanto vai custar por mês e é favor. Isso. Recebe o boletim e paga. Muito legal. Isso vem só... Com relação ao equipamento. A gente tem todo o equipamento. Às vezes, o piloto fala assim, puxa, vou começar a correr. Legal, o campeonato é barato. Só que de Hans, que é aquele protetor cervical de cabeça e pescoço, ele tem que pagar 5.000. Não, a gente tem tudo. Ah, você precisa de Hans aqui. Tem o Hans, capacete... É obrigatório o uso do Hans. É obrigatório o uso do Hans. É obrigatório o uso do Hans, macacão, capacete, onde chama. Sim. O macacão onde chama. A gente tem tudo. Então, você não precisa comprar nada. Você vem aqui... Tem um briefing e anda 20 minutos no carro. Então, a gente precisa ter tudo que o doutor não... Ele não tem que gastar com isso. Às vezes, tem piloto que faz uma corrida só. Tem piloto que corre no ECPA e fala, ô, hoje eu vou correr em Telados. Aí ele faz uma corrida avulsa em Telados. Tem muita gente que vem e vai afluxo, né? É, é. E é melhor, porque o cara vai comprar um capacete e... O cara compra o capacete. 5.000. 5.600. O Hans, 5.000. Já fez 10. 5.000 barato. Se for pintar, já dá pra 20. É. Isso. A pintura é mais cara também. É... Macacão é 3 e pouco. Então, você tá falando 20 mil só de equipamentos. Você não vai precisar. Fórmula 2 vai te fornecer tudo que você senta. Chegar aqui de chinelo, shorts, camiseta, sentar e andar. É um esporte caro. Por exemplo, você tá vendo esse cinto aqui no 5? É. Ele vale 5 anos e a gente tem... Ele custa 3 mil reais. Então, é um esporte caro. Entendeu? E a gente preza pelas figuras mesmo. Nesses carros aqui, a gente tem 3 cintos que estão vendendo esse ano. É um contrato que ele dura 5 anos. Macacão. Macacão, acho que agora é 10 anos. É uma modafinha. Mas capacete. Então, eles têm prazo de validade. É verdade. Então, você não precisa comprar pra... Claro, tem cliente que pinta o seu capacete, pinta da cor que você gosta. Sim. Então, é legal. Ter o seu macacão. Aí você pode colocar os seus patrocinadores. Sim, sim, sim. Mas, pra começar a correr, não precisa. Você pode vir aqui, sentar e a gente tem tudo pra você conhecer a categoria. Bacana. E acho que pra encerrar, o que a gente acabou falando muito foi treinos, né? Treinos. Tem treinos. Fala pra mim sobre treinos. Como funciona? O problema de treino é o seguinte. Interlagos, se todo mundo quer correr, é difícil porque não tem data. Geralmente, quando a gente vai fazer treino de quinta-feira, a gente tem um treino livre, fora dos treinos oficiais, na quinta-feira. Mas a gente usa pra fazer o check-down, pra preparar os carros pra sexta-feira. Então, em Interlagos, a gente não consegue fazer muito treino, pra não pilotos. A gente, por exemplo, agora na quinta-feira próxima, que é o Campeonato Paulista, a gente vai reservar três carros pra fazer treino pra quem quiser conhecer Interlagos. Mas eu costumo falar pro piloto o seguinte. Você quer conhecer o carro? Vamos pra Piracicaba, porque lá você vai gastar menos, você vai treinar mais e você vai conhecer o carro. Tá legal? Conhecer o carro, a gente brinca muito, vestir o carro? Legal. Então vai pra Interlagos, que você aproveita os quarenta minutos que você tem de treino. Se você for cru, você vai começar devagar e em Interlagos, você corre com outras categorias de fórmula. Então, você tá andando, aí passa um carro mais veloz que você. É muito arriscado. A gente não costuma fazer isso por essa segurança. Sim. Então, quer treinar? Vamos lá em Piracicaba. Por 700 reais você consegue fazer um treino de 20 minutos. 700 reais. Um treino de 20 minutos, já contando taxa de pista, o cursinho que a gente faz. Não é um curso, né? A gente faz um treinamento monitorado pra que você possa andar de Fórmula V. Legal. Porque até muitas vezes o piloto tem experiência com o carro, mas a Fórmula é diferente. Então, ele faz, tipo, uma aula monitorada custa 2.900. E aí ele tem a parte teórica, a parte prática, 100 minutos de treino, telemetria, tudo direitinho. Então, é uma forma de você gastar menos, treinando para esse carro, conhecendo o carro, conhecendo a relação do carro e depois vai com a interlagos. Deitando mais. Então, 700 reais pra você sentar e andar 20 minutos ou 2.000 e... 2.900 pra fazer a aula monitorada. A aula monitorada. Que é 20 minutos também? Não, não. São 100 minutos. Tem a parte teórica de 100 minutos. 100 minutos. E a diferença é que você entra no carro dá 20 minutos. Anda 20 minutos, a gente para, vê a telemetria, vê o que você tá, onde você tá indo ruim, onde você tá melhor. Às vezes a gente pega um trecho da pista, olha, esse trecho aqui tá muito ruim, vamos trabalhar não. Aí você fica treinando, a gente vai com a telemetria, aí depois... Então, a aula monitorada são 100 minutos que a gente divide. Às vezes a gente fala, vai, dá 5 voltas. Dá 5 voltas, volta, vamos ver como é que funciona. Agora dá mais 5. Aí a gente vai... Ajustando. Aprender a conhecer o carro e ver as reações e tentar aviar. Pra mim, eu prefiro mais traseiro, mais venteiro, então... Legal. Esse treino que a gente tem emprestado, 700 reais em 20 minutos, 1.240 minutos, aí tem... Entrando no site lá, você tem todos os valores, inclusive, ah, eu quero fazer um treino de 40 minutos com telemetria. Tem lá pra você fazer. Tá, tá. Tem todas as opções lá no website. Tem todos os minutos. 20 minutos finais. Legal. Pra ver o que ele... Melhorar o que ele fez no primeiro treino. E depois o engenheiro senta com ele de novo e faz um relatório e fala, ó... É isso. E pra você melhorar para as próximas. Legal. Bem interessante. Top. Olha... Conteúdo a dar e vender aqui. Eu acho que mais informação que essa sobre a Fórmula B você não vai encontrar. Você precisa ir um dia lá emprestar. Agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir, né? Depois... Depois esse carro... Agora que já deram pirulita aqui, arrancando a minha mão, eu vou ter que ir. Não, eu vou ter que me organizar mesmo. Flávio, muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado pela chance. Parabéns por trazer essa categoria de volta, fazer algo acessível para a galera. Tenho certeza que isso deve ser muito divertido de mirar. Muito divertido. Deve ser uma categoria muito equilibrada também. Eu não consigo mais, né? Antigamente eu andava e aí quando eu comecei a comprar os carros e comecei a fazer equipe, aí não dava mais. Então eu vejo o pessoal... Ser divertido. Esse é o prazer meu. Mas é gostoso também, é gostoso. É gostoso a gente ver a sensação, claro. O piloto descer de Interlapso e falar, nossa, não acreditei que essa pista era assim e tal, que era tão gostoso e tal. E muitos pilotos BMW de outras categorias gostam, sentem o carro, falam, nossa, como é diferente. Assim, eu gosto de Fórmula, né? Então, você ficar sentado quase no chão, com as cordinhas assim que ele vem, gostoso. É que nem andar de kart, mas é um negócio mais evoluído, né? Não tem sensação igual, né? 200 por hora, bem gostoso. É bem gostoso. Show de bolo. Obrigadão, Flávio. Obrigadão, obrigado. Galera, obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de toda a informação que eu coloquei aqui. Vou me encerrando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau. Acho que foi isso. Obrigadão, meu Flávio. Tchau.